Música Fala aí galera que é o Fabinho e estamos iniciando mais um vídeo aqui no GTA V E dessa vez tu com mod muito topzera mano Então você que é novo no canal aí, bora se inscrever e deixar o seu likezão maroto Tem vídeo todo dia pra vocês, às 11h30 da manhã, às 2h30 da tarde e às 6h30 da noite Enfim galera, eu tô hoje então pra mostrar pra vocês esse carro aqui Que é um Civic da Honda, muito louco O modelo dele se não me engano é o LXL do ano de 2010 É um carro bem bacana tá, ele tem um motor 1.8 flex B-Show também tem esse motorzão aí, 1.8 né O espaço interno, mano pensa no espaço interno show que esse carro tem É um carro que tem muito espaço, bem bacana também Câmbio aí manual de 5 marchas Se eu não me engano também ele tem freio disco nas 4 rodas Eu não tenho certeza, logo eu vou conferir Mas tá bem legal mesmo Deixa eu só spawnar aqui pra vocês então Vamos aqui na opção de veículos Cadê aqui, veículo Spawner, deixa eu só colocar aqui o O modelo dele Eu não lembro, acho que o modelo é o Steiner, não lembro qual que é o modelo Cara, vamos ver Ah, acertou moleque Não mano, na moral velho, se liga só Que louco esse carro, mano Olha lá Tá ali então esse nosso Civic 2010, bonitão Deixa eu achar algum lugar, vamos estacionar ele Vamos dar uma estacionada, vamos ver Pode perceber ali, atrás do banco dele Caraca mano, que lugar Que negócio mais louco isso aqui Deixa eu ver o painelzão dele aqui Computador de bordo, bem bonitão Tem outro falante Pelo que eu vi Ele tem som também, hein Tá rebaixado o carro, hein moleque Se liga Agora eu não sei se o Civic é assim mesmo Mas eu acho que não, mas tá baixo, hein Sei lá, mas tá baixo demais esse carro Deixa eu achar algum local Pra eu estar deixando ele Que eu quero mostrar ele pra vocês Esse Civic aqui tá muito louco, mano Se você tem algum Civic Parecido com esse Se você tem um Civic Você conhece alguém que tem um Civic Deixa aqui nos comentários, cara Porque o negócio é louco, hein filho Deixa eu ver algum local pra eu estacionar Tem que estar colocando algum local Que não vai atrapalhar ninguém, né mano Será que dá pra deixar ele aqui, ó Ah, vai Aqui atrás mesmo Sei lá, é um Nesse lote Nesse lugar aqui, vai Tá massa, beleza Deixa eu pegar aqui a A Sniper Pra dar uma mostradinha aqui pra vocês, ó Olha só a roda dele Que louca, mano Olha lá TSW Freio a disco aqui então Olha na dianteira Se não me engano a traseira também Olha, freio a disco Bem bonitona As quatro rodas aí então Com freio a disco Chave demais, hein moleque Olha lá Aqui atrás do banco Eu vi, ó Tem tipo uma Uma telinha de DVD, mano Sei lá O cara pode estar assistindo Uns filminhos aqui, ó Olha lá Que louco É, mano Que da hora O cara pode assistir Uns filminhos aqui atrás, ó Atrás do banco Tem tipo uma tela Da Pioneer, ó Se liga Muito louco Mas pelo que eu vi Tem som Deixa eu só ver Eu acho que é F8 Deixa eu apertar aqui Eu acho que é Opções do veículo, cara Deixa eu olhar Onde que fica Deixa eu só lembrar Eu acho que é menu Customs Eu vou aqui Indoors Deixa eu abrir Aê moleque Boa Deixa eu olhar agora O que que tem Tem somzão ali, hein Tem um somzão Vamos dar uma olhada No motor dele aqui também, hein Peraí Primeiramente Deixa eu ver Cadê o motor desse carro Bom, o motor não dá pra enxergar Porque ele tem aquelas capas por cima Toda aquela questão de proteção ali, né Então não dá pra enxergar muito bem Mas tá aqui O motorzão dele, ó Bacana também Vamos ver por dentro, ó Bancão de couro Bonitão ali também Auto-falante Aqui na frente, ó Cheio dos detalhezinhos aqui no No volante dele, ó Pra aumentar e diminuir o som da música, né Passar a música Atender telefone Tem todo esse Paranauê também, né Aqui, ó Um GPSzão Computadorzinho de bordo Bordo bem completo também, né Que é a parte traseira Se liga só no espaço desse carro, mano Negócio gigantesco, hein Pro cara viajar Isso que é uma beleza, mano Ô, mas olha só, moleque Aqui chama atenção Esse sonzeiro, mano Se liga Nossa, moleque, ó Tem aqui, tem os módulos Do som aqui do lado Tem dois módulos Tem um tarampo Esse aqui, ó Bonitão E tem esse outro aqui Qual que é esse aqui? Som digital Ô, louco, fi Ó a sonzeira Que tem aqui dentro, hein Tem aqui, então Duas cornetas Mano, eu tô falando Tão aqui, grandão, hein Ó Que louco, hein, mano Se liga Vamos ligar esse som? Vamos testar esse sonzeiro aqui, então, hein Vai lá Caraca, hein, mano Muito louco, hein Vamos dar um rolezinho aqui com ele agora, então Partiu, hein Vamos testar Vamos dar aquela voltinha com o somzinho Deixa eu só pegar e fechar aqui, então, a porta Vamos fechar tudo Deixa eu voltar aqui, então Pra fechar todas as opções Menu Customs Cadê? Opa, não é nenhum, não É... Doors Aqui Beleza Eu acho que fechou tudo, hein Não, peraí Eu quero deixar o som Será que eu deixo o som aberto? Será que vai dar ruim pra nós? Não, o som eu vou deixar aberto, cara Peraí Cadê? Veículo Pitchons Aqui Só tenho que achar agora Qual que é a opção do som Aqui, ó, moleque Porta-malas aqui, ó Achei, achei Boa, moleque Partiu, hein Vamos dar agora, então Aquele rolezinho Vida louca Com esse nosso Honda Civic Partiu, hein, mano Carro top Quem queria baixar o link Vai estar aqui na descrição, beleza? Você que é novo no canal Seja bem-vindo aí Tem vídeo novo todo dia, então, mano Muito importante que você se inscreva Pra estar recebendo todos os novos vídeos Vamos dar aquela volta cabulosa Ô, vai atropelar o tio Ô, tiozão Sai da frente aí, ó Caraca, moleque Quase matei o cara Ah, mano Quase atropelei o cara Mas vambora, hein Partiu, então Aquele rolê Monstrão aqui Com esse nosso Honda Civic Muito louco Modelo, então LXL 2010 Olha lá É um carro que é 1.8 Mas pela força dele Parece um 2.0, mano Depois que embala Ele vai que vai, tá ligado? Então não importa, mano O carro é 1.8 Mas vai que vai Esse aqui é sinistro, mano Na boa mesmo Isso, derruba a placa Fabinho Barbeiro Uxi Sou meu barbeirão, hein Ver se tem outro modo de câmera aqui, mano Ó, esse aqui, ó Eu lampei ele Que o carro chegou a fechar, mano, ó Porta-malas chegou a fechar, mano Deixa eu ver se tem mais algum modo câmera aqui Ó, esse aqui interno, ó Bacanão Caraca, moleque A placa dele ali é um youtuber Deve ser o cara que fez o carro, né Como que é? A Chapax? Como que é o nome do cara? Bom, mas eu não sei Tá youtuber ali na placa Sei lá Agora eu não sei Porque eu não conheço o cara, mano Matar a chave demais, hein Então Quem gostou desse carro Deixa aquele like no vídeo Adiciona os vídeos favoritos aí também Que ajuda pra caramba E motiva cada vez Sempre trazer mais gameplays aí pra vocês, mano Então vai que vai Hoje já saiu o Farm Simulator aí no canal Às 11h30 da manhã Dá uma passada E hoje é 6h30 Então vai ter MTA GTA Multiplayer aí Só carro rebaixado Só carro top Então dá uma passada que vai tá show também Ó lá Cê é louco, mano A polícia pira Tá show, moleque Pô, mas tá muito baixo esse carro aqui, né Tá baixo pra caramba, mano Ó lá Onde que eu posso estar indo, será? Tem umas moças Deixa eu ver se essas moças querem entrar Ô moça Ô moça, vem aqui Não quer vir, não? Ih, a moça foi embora Não quer Ela não gostou do meu carro, não, mano Fiquei chateada agora com ela Sacanagem, hein, moço Ó, o negócio aqui é violento, hein Motorzão 1.8 Vai que vai Mas enfim, galera Esse vídeo aqui Vou finalizar ele Quero muito agradecer A você que assistiu essa gameplay até aqui Caso você não for inscrito no canal Então inscreva-se Dá aquela moralzona pra gente E tamo junto, família 6h30 tem vídeo de MTA Carro rebaixado pra vocês Aquele rolezão monstro aí com a galera no multiplayer Então é isso aí Se você gostou Adiciona os vídeos aos favoritos Que me ajuda pra caramba Se inscreva no canal E é isso aí, galera Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família CoiseGamer Até bonjour Fui